Situa O��á Griloques HipnoD On Fire Crew Aproveita mais a vida Quando achar que está tudo mal na tua Olha sempre para aquelas que não vejas que passam só ao teu lado Não sejas tão defeituoso Não sejas tão defeituoso e aproveita mais um momento Somos todos do mesmo osso e isso revela-se que o tempo Acabamos num sono interno, sem paraíso nem inferno Nunca nada é suficiente, és um típico modelo moderno Muda o teu interno, deixa de subir da tua espécie Nem tudo o que tem valor tem um preço E publicidade por perto, o que é certo nem sempre é fácil O que é real custa a ganhar, o que é correto torna-se frágil A vida sabe como magoar, a mente sabe como encarar A boca sabe como mentir, os teus olhos são a verdade Que me fazem reagir, nem tudo o que é feliz Acaba que a plateia aplaudir, eu sei que no fundo a cicatriz A tua ideia era fugir, estenda a mão, abraça alguém Deixa de ter o ódio refém, porque tens algo na garganta E não dizes porque o convém, tira essa cara trancada E essa tua falsa postura, a mente te encosto Larga essa visão obscura Mais respeito pelas xistas, pois a vida brota delas Se hoje respiras, é porque nasceste uma como elas Fez a mulher como puta, espero que a vida te dê uma filha Talvez pense mais com a cabeça e menos com a pila Também fui refia e requila, na escola desfilava a mochila Quanto mais o estou falava, mais a mente se distinguia Mais a DT me oprimia, porque sabe que seria um dia A ira de sistemas, tipo o que ela ensinava por dia Não nasci para ter horários ou férias no calendário As médias eram só negas, ficavam pelo sumário Nasci para correr e ser livre, o tempo passou e me ativo Atitude rasta a faraia, amor e respeito sempre tive A minha mente é vegetariana e eu desprezo o teu pifo A minha lente é marihuana, pakistana e bom kifo O bom feliz e um bom sorriso, porque viver já é motivo O carisma faz com que exprima sentimentos e positivo Aproveita tudo aquilo que a vida te dá Aproveita tudo aquilo que a vida te dá Não me sentas perdido no meio do teu hábito Aproveita tudo aquilo que a vida te dá Chega não é um contofada, se eu vou pôr-nos estradas Onde não existem para que eu conto vagas Chegas ao ponto, te largas, tu queres que eu conto caras No horizonte apagas tudo, se esconde e paras Tu não tens dor, tu queres te opor, sempre com a mão no gatilho Liberta-te a cor, o teu rancor, a tua vibração, o teu brilho Faça-te o próprio favor, há sempre alguém no sarito De ser um filho perdeu a mãe, ou mamãe perdeu um filho Seja paz a toda a gente que a tem praticado O bom futuro das sementes que tem bem tratado E sempre estamos sorridentes, eu sei que é complicado Mas o que é bom passa-te à frente, o resto passa-te ao lado Um bom dia está na mente, fica relembrado A energia está presente no teu próprio agrado A magia é crescente sempre em qualquer lado E não faz mal de vez em quando cometer um pecado Já cometi tantos e não aprendi Entretanto linhas são reflexo do que eu senti Fica perplexo, eu assim, não vou que deixei para ti Faz o teu verso tão lindo, ao universo mas rir Há de levantar essa cabeça, bater o pé na poça Porque a gente passa fome e ainda puxa carroça Se não andamos na fossa e partilhamos a prosa Ambos pegamos em dois copos e brindamos à nós E brindamos à nós E brindamos à nós Aproveita tudo aquilo que a vida dá Aproveita tudo aquilo que a vida dá Não precisas partir do bem do teu hábito Aproveita tudo aquilo que a vida dá Aproveita tudo aquilo que a vida dá